A nossa adesão à campanha através do núcleo de responsabilidade social é um sim àquelas ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Políticas a favor da mulher aqui do município de Patos E por entender que essa é uma causa social muito justa que nós já trabalhamos aqui dentro do Unifipe e na comunidade através das nossas ações sociais do núcleo de responsabilidade social O Unifipe reafirma assim a sua responsabilidade social para com a comunidade patoense e já realizamos ações que sejam importantes para a construção de uma sociedade Mais democrática, mais justa, mais cidadã